E hoje vamos pra mais um tema bem legal aqui, gente, que é sobre hierarquia no mundo espiritual. Será que lá também existe parecido com o que a gente tem, por exemplo, em grandes empresas aqui no mundo, né? Será que a gente tem uma hierarquia, tipo analista, consultor, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, presidente, enfim, e por aí vai? Bom, gente, mais uma vez eu vou usar como base a base das bases, a referência das referências aqui, que é o Livro dos Espíritos. Vou compartilhar aqui com vocês algumas perguntas relacionadas e trechos das respostas. Claro, mais uma vez, não vou repassar por todas as perguntas relacionadas e menos ainda pelas respostas completas ou por todas as respostas aqui. Mas eu grifei alguns textos, partes das respostas, pra gente fazer uma reflexão em cima, tá bom? Sem mais enrolas, antes que eu me esqueça de novo, clica no vídeo aí, se inscreva se você não é inscrito e dá uma curtidinha aí, gente. Por favor, vamos divulgar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos lá. Relações de além túmulo, pergunta 274. Resposta sim, muito grande. Olha só, gente, qual que é então, de forma geral, a hierarquia, como que ela é formada? É por currículo, é por experiência, é igual em grandes empresas aqui do mundo, né? Muitas vezes você é amigo do chefe ali, então você vai subindo, né? Como é que funciona esse negócio? Por merecimento, não é? Bom, de forma geral, acho que a resposta aqui foi bem clara, né, gente? Né, ó, de acordo, eles têm uma autoridade de acordo com a sua superioridade. Superioridade, no sentido claro, evolucional, né? Em especial, superioridade moral. Claro que não é só moral, né, gente? Envolve um conjunto que faz parte da nossa evolução, né? Intelectual, espiritual, mas no final, se bate muito em cima aqui, vocês vão ver, sobre superioridade moral. Inclusive, olha só a pergunta 275. Olha só, claro que aqui foi uma resposta bem genérica, né? Não entrou em grandes detalhes, mas acho que um ponto bem importante, gente, que muitos talvez ainda não tenham se tocado, é que seja lá quem a gente for aqui na Terra, seja lá quem você for aqui, aí eu digo quem for no sentido aqui de emprego, enfim, né? Na vida social, seja lá quem a gente for aqui, de nada importa do outro lado. Não, mas aqui eu era o rei da Inglaterra, eu era o primeiro ministro, eu era o presidente, eu era o presidente de uma multinacional, eu era um jogador de futebol muito famoso, eu era um roqueiro, um artista muito famoso. Legal, isso não faz diferença nenhuma do outro lado, né? Então, a pergunta aqui foi muito direcionada a isso, né? Então, de acordo com o que você desfrutou na Terra, isso vai fazer alguma diferença nessa hierarquia no mundo dos espíritos? Não, zero diferença. Alguém que foi muito humilde aqui na vida social, né, pode inclusive ser infinitamente superior no mundo espiritual ou no contexto todo evolucional do que, por exemplo, alguém que teve um nível social altíssimo. Vou pegar só como exemplo o Chico Xavier, que foi uma pessoa humilde de tudo e eu não preciso dizer que ele é mais evoluído que 99,999, pra não dizer 100% da população aqui da Terra, né? Então, é isso. Vamos pra próxima. 276. Aquele que foi grande na Terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então, acho que ligado ao ponto que eu tava comentando, é difícil alguém que conviveu durante muitos anos aqui na Terra com grandes poderes, com muito dinheiro, com fama, enfim, né, com coisas relacionadas e de repente cai do outro lado e percebe que é só mais um. Não só mais um no sentido de menosprezar quem ele é, mas no sentido de que ele no final das contas não é melhor do que ninguém. Se ele tinha um grande poder na Terra, agora ele não tem mais esse grande poder, né? Se ele era uma pessoa bilionária que podia comprar qualquer coisa, agora já não é mais assim, né? E por aí vai. Então, se a pessoa realmente não tiver, por exemplo, essa questão do poder e do dinheiro, mas não tiver esse equilíbrio emocional, moral, enfim, né, evoluído a tal ponto, do outro lado ela vai sofrer, ela vai passar um perrengue, né? Olha a pergunta 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Essa é bem interessante, gente. Eu vou ler um trechinho aqui só do início, mas eu grifei aqui o comentário final que eu acho que é o que resume melhor. Resposta. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles evitam ou se aproximam. Deixa eu já pular para a parte que eu grifei, que eu acho que ela está bem resumidinha aqui, que é um comentário que foi feito no final das contas, em cima da resposta. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. Em outras palavras, pessoal, voltando aqui para a pergunta, se os espíritos de diferentes ordens, ou seja, ordens evolucionais, ordens hierárquicas, se eles acabam convivendo misturados ou se não, se os mais evoluídos ficam num cantinho X, se os menos ficam num outro. Claro que de acordo com a evolução, a gente vai, para simplificar a linha de raciocínio, a gente vai pulando de mundos, de fase de videogame. Então, a gente, de fato, vamos mudando aqui de dimensão, de mundo, enfim, chame como quiser. Porém, em diversas situações, sim, se misturam os espíritos menos evoluídos com mais evoluídos. E aí, nessa resposta resumida ali, igual uma grande cidade, onde homens de todas as classes acabam se misturando, porém, sem se confundirem. Então, também como regra geral, por mais que a gente saiba que existam exceções, como regra geral, eu estou andando com o meu fusquinha e aí passo o Neymar do lado com o Porsche dele. A gente está passando na mesma rua, afinal de contas, a gente está numa mesma dimensão nesse momento. Então, a gente pode acabar se cruzando, por mais que seja quase impossível, né? Mas a gente pode acabar se cruzando. Porém, quem olhar de longe vai saber de longe que a gente é de classe social diferente. Nesse exemplo aqui, no mundo espiritual, já não são classes sociais. São classes evolucionais diferentes, que, de novo, apesar de conviverem juntos em determinadas situações, não se confundem. Pergunta 279 Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Resposta Bom, gente, aqui no final, que é um dos pontos que eu comentei agora há pouco, Claro que conforme a gente vai evoluindo, né? A gente vai tendo... A gente não só vai pulando de fase, a gente não só vai acessando dimensões menos materiais, né? Como a gente também consegue, claro, ir pra frente e pra trás. Vou simplificar aqui, tá? Então, se eu tenho aqui no início dimensões mais materiais e aqui no final dimensões menos materiais, e eu cheguei aqui nesse ponto de dimensões menos materiais, de mundos menos materiais, eu consigo vir até aqui no mundo que eu tô, mas eu consigo vir pra trás também, nessas dimensões mais materiais, em grande parte em missão, né? Pra tentar ajudar outras pessoas, outros seres, outros irmãos que estão no caminho evolucional. Agora, um irmão que ainda não alcançou, que ainda tá, digamos, preso nessa... No grau evolucional aqui, relacionado a essa fase mais material, digamos assim, ele não vai poder acessar esse mundo de novo. Claro que existem exceções, né? Que são levados, enfim, né? Por algum motivo específico, pra tentar aprender alguma coisa, mas por padrão, eles não podem acessar essas dimensões superiores. Como disse o espírito na resposta, essas dimensões superiores, elas são interditadas a esses espíritos inferiores. Mas eu acho que, resumo de tudo isso aqui, gente, é que assim como no nosso mundo aqui material, no mundo espiritual, sim, existe uma hierarquia, só que num conceito diferente. Bem diferente desse exemplo de hierarquia social que eu comentei, né? E acho que ficou claro aqui que essa hierarquia é formada, literalmente, conforme a nossa evolução, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai subindo nessa hierarquia, e não com o intuito de ter poder. Eu quero ser o chefão dos espíritos, eu vou mandar em todo mundo, eu vou ser o vice-presidente sênior dos espíritos da Terra. Não, não. Porque se a gente pensa assim hoje, é exatamente por isso que a gente não tá lá, por isso que a gente ainda tá nesse nível tão material, né? Porque o nosso ego fala mais alto a maioria das vezes, né? Essa hierarquia não é da forma que a gente conhece, galera. Só que no fato, no final das contas, sim, existe uma ordem lógica aqui, de acordo com o grau evolucional, e obviamente pra ajudar na organização e na gestão de tudo, né? Porque se às vezes pra gerir um negocinho desse tamanho, que é essa nossa bolinha azul gigante, pra gente é gigante, mas no final ela soma um grãozinho de areia aqui no meio do universo, né? Pra gerir isso daqui já é difícil, imagina pra gerir uma infinidade de mundos, de espíritos e por aí vai. Tem que ter muita organização, né? Senão a coisa não sai. Por hoje é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, que claro, assim que possível, eu respondo. E logo, logo estarei de volta com novos temas. Abraço, até a próxima. Goodbye. E aí E aí